Qual a sensação de estar chegando em Merha? Uma emoção enorme. Ansiedade de minha mãe, ansiedade de muitas lembranças, o que realmente muda nossa infância, adolescência. É lindo. O Merha é um caso à parte. Não tem como ter nada ensaiado, nem um texto pronto. Eu acredito que todos os turistas que chegam aqui sentem o mesmo que eu. É apaixonante, desde o início até o fim. Merha é uma cidade muito pequenininha, que vive hoje do turismo, que tem tudo, o mar, o sol e as pessoas simples, que sabem muito bem como viver a vida. E é por isso que a gente está aqui, para mostrar esse universo para todos vocês aí no Brasil. Quando a gente avista essa imagem aqui, não dá para deixar de dar uma paradinha. Dizem que o sorvete italiano é o melhor do mundo. Em segundo lugar, o valenciano, que é esse daqui na Espanha. Vou escolher um bem característico, que é o de nata. Dá para perceber esse gostinho. Percebe? Olha que demais para fazer compras! E não usar sacola plástica! Esse aqui é o pedacinho que a gente para no caminho da La Burriana, que é uma praia onde tem paella. Muita gente todo ano. Mas a gente tem que parar para contemplar aquelas casinhas brancas que eu tanto falei para vocês. E esse marzão aqui ao fundo. Vamos embora? E a gente está nesse restaurante que se chama Elayo. Ele se tornou famoso por conta dessa paella que eles fazem aqui. E eles fizeram num seriado, Verão Azul. Ficou durante anos passando aqui na televisão da Espanha. E aí essa região ficou muito famosa. Essa paella que eles fazem aqui serve a cada uma mais ou menos umas 100 pessoas. E dizem que é muito maravilhosa porque os ingredientes que eles usam são todos frescos. Eles pescam de manhã cedo, de madrugada. E eles já vêm aqui frescos. Quantos anos trabalhando aqui em seu restaurante? 50. A famosa paella de Laio. O mar Mediterrâneo. Aqui te pones os pés para não queimarte, não? Para não queimarte, te pones isto porque... E me tem que também pôr um pantalão porque... Porque vai muito com a braça. Toda a paella é feita com madeira de oliveira? Mas é madeira de oliveira e outras madeiras. Não é à toa que muitas pesquisas dizem que pessoas que vivem pertinho do mar, vivem mais tempo e mais felizes. Realmente traz uma energia para a gente. Então eu não vou poder sair daqui sem dar um mergulhinho nesse mar. E levar essa energia maravilhosa. Quem sabe eu contagio alguém. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem que passa. Um doce balança caminho do mar. A Cállega Granada número 39. Este é meu lar. Enerja. Muitas lembranças. Vejam, convido a vocês. Oma! Abre! Ai, ai. Construída novamente desde 50 anos. É uma casa antiga de um povo andaluz. Foi de moída e foram construídos quatro andares. Cada um para um irmão. Nós venimos de toda a vida aqui a passar férias. Uma vez por ano nós passávamos férias aqui. Era praia, sol, amigos. Então é isso, pessoal. Aqui estamos. Espero que todos compartilhem e gostem igual que eu. Olá. Olá. Algum tempo atrás eu vim pra Nerja e conheci essa lojinha, esse cantinho de arte aqui. Fiquei doida. Levei um monte de louça pra casa. Os detalhes dessas louças, elas são de Nerja mesmo. É um trabalho manual, artesanal. E depois eles fazem aquela queima da cerâmica. Então tem muita alternativa. Aqui tem pratos, xícaras, souvenirs. Tudo maravilhoso. Vocês vão ficar doidos que nem eu. Quero ver? Dessa vez eu escolhi um pequenininho. Eu falei tanto da arte desse lugar. Eu não podia deixar de fazer um desenho aqui. O Manuel trabalha há 34 anos com esse tipo de arte, que é caricatura. Estou parecida? Que demais! Muito lindo! Tchau, tchau!